Eita, quanta emoção, minha gente. Tô chegando aqui no açude de Sumé. Minhas amigas vêm por ali, ó. Não tô vendo muito bem. É muito sol. Mas eu tô chegando aqui, ó. Tem uma canoinha ali. A nossa rotina. Agora, ela falou assim que se a gente for pra Serra, que nós vamos perder uma parte da feira. Aí eu não sei o que. Se vai dar a pena a gente ir pra Serra, se a gente não vai pra Serra. Vamos pra Serra. Vamos pra Serra. Deixa eu sair pra outro dia. O que você acha que vai fazer depois do almoço a gente ir no assunto? Ótimo. Tudo bem? Tudo bem demais. Então, você encerra. A Rosilene tá preparada pra Serra, eu acredito. Então, não. Eu trouxe até tênis. O que vocês colocarem na pauta, eu tô atrás, não tem? Não, mas eu acredito que a Serra é só Serra, né? Olha que céu lindo aqui nessa cidade. Meu Deus! Mulher, se tu tá apaixonada, volta. Volta. Volta, volta. Volta, Brito. Volta. Eu só sei que ontem... Esse povo todo motoqueiro sem capacete. Isso me dá nos nervos, dá vontade. As mulheres que andam com as crianças segurando aqui no peito. E montado na mão, não. É desse jeito. Ai, não vai lá pra você ouvir. É só fora, só. Não. Ah, dentro é ali. Hoje tá vendo, hoje tá vendo a formação. Ah, então pode entrar lá? Pode. Eu, eu... Eu encontrei dois alunos meus de fardo. Eu digo assim, hoje não tem aula não. Não, a gente vai participar da formação. Sim, sim. Lá no centro de formação. Tem que ver a... Ah, eu gosto só. Tá com isso. A noite ficou linda essa lua. Não, a noite... Eu falei pra ela. Era pra não ter pra fatura aqui. E vale a pena a noite ela vir pra filmar. Porque a noite aqui tá muito bonito. Agora... Fizeram esse aqui, esse aqui, 10 anos. Fizeram pra fazer a barulha. Ficou muito legal. Onde que é a casa mais? Onde é esse? A casa mais é mais embaixo. É do lado dele. Ah, eu vi aquela mulher que a gente invadiu a casa dela. Ela tá bem senhorinha, sentada em uma cadeirinha. Pra casa dela, sim. Ela tá bem senhorinha, né, Rota? Depois desse carro. Depois desse... Casa mais. Pronto. Não tem para mim aqui, gente. É do lado dele. Olha, tem meus alunos. Tudo lá. Hum. Cata, né? Cata. Nossa, que é isso aqui. O... 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 Socáro falou assim, não é como... Não é como... Mas como é que é que é que... Porque é o... Ele já chamou lá em carro. Cade a gente. Porque ela não tem valor aqui em casa dela nada. olha que lindo aqui gente, um beija-feira um beija-feira um beija-feira essa aqui é muito bonita a foto que eu tirei na vida que eu mandei pra tu é lindo tem uma plateia tão grande de soma esse que me recomendou faça tudo pra mostrar a gente essa casa amarela aqui que era de Onésio e agora ele morou tudo ele fez outras casas e entrando aqui a direita aí a gente passa a direita trabalhando nessa rua não, na outra é minha gente quem lembra desse caminho aqui que a gente fazia nos finais de semana pra ir lá pro açude uma boa de piscina eita nois depois da gente a gente passa mais na frente pra vocês ficou um prédio bonito também mudou muito tudo do nosso tempo pra hoje meninas é onde era o clube da Vaz agora não é mais o clube é esse prédio acabou tudo o clube da Vaz e aí né viu eu e aí Lá está o Barre do Açude, Vitor. Viu, Vitinho? Vamos lá. Oi, Vitor, amado. Vitor, mãe, vai naquele canto que eu corri quando eu era pequeno. Vitor, eu trouxe ele uma vez cedo. Eu corri quando eu era pequeno. É, 10 anos de idade. Nem eu aqui conheço, Mariana. Não é recurso. E agora, vai em frente ou à direita? Acho que é à esquerda, né? Não, não. Vai em frente, né? É. Eita, gente, olha. Você lembra disso que está aqui? Ai, ai, ai. Sim, demais. Não vi, eu estava olhando para a gente. Não era a piscina que a gente... Mas o que era aqui? Era a piscina? Era. Não era um bar que tem uma piscina. Era que a gente vinha. É, mas dá para entrar dentro para a gente ver ou ir? Não, não. Está abandonada. Olha, tem uma fala. Eita, quanta emoção, minha gente. Estou chegando aqui no Açude de Sumé. Minhas amigas vêm por ali, ó. Não estou vendo muito bem. É muito sol. Mas eu estou chegando aqui, ó. Tem uma canoinha ali. E a gente, quando eu era pequeno, lá na cidade de Sumé, aqui, a gente vinha tomar banho ali no balde do Açude. E era aquela festa. E eu estou aqui hoje com as minhas amigas Josilda. Cadê? Deixa eu ver o seu localismo. Josilda e Rosilene. Rosilene mora aqui e Josilda mora em São Paulo. E está de férias e veio para cá e me trouxe. Junto. E cá nós estamos. No mar da Galiléia, no mar da Galiléia, no mar da Galiléia. Rapaz, Sumé está chique demais, ó. Eita, como Sumé está chique. E a outra trabalha em um monte. E a outra trabalha em um monte. E aí,etti... I'm just sitting here... I got tied... It's clear to see. Nossa senhora, para trás, sabe por que? Eu estava atrás de você, não sei lá também. Gente, dirigir aqui é um malabarismo. Graçinha até hoje. Gente! Graçinha, eu dirijo aqui, eu dirijo aqui, eu dirijo aqui. Mas aqui no Sumer eu não gosto. Isso é perigo. É um malabarismo aqui, as modos, todo mundo sem capacidade. É isso mesmo! Graçinha. Graçinha. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Onde que é melhor parar o carro para a gente andar a pé? Vamos andar a pé? Enquanto deixa na nossa rua no show. Agora fica o maravilhoso aqui para a gente andar. Muita reza, muita... Muita reza, muita reza. Mas a carro não está só aqui, né? Só não tem que estar. Não, ninguém é de tempo. Vai entrar onde? Aonde for, melhor para vocês não falar. Aí não entra. Não, então arrudei que a gente põe o carro lá por detrás. Não. Então vai seguir. Aqui é só que a senhora. Eu acho que lá do outro lado tem um abraço, eu passei aqui um monte pra fazer umas compras. Eu acho que ele dispõe assim, então eu não vou ver se tem uma vibe, né? Casa da Missanga, tá vendo? Casa da Missanga? Ei, que doida é quem? Missanga! 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 A minha filária é donada, que é a minha filária. Eu perdi só a Missanga, ela assistiu lá de lá. Eu acho que a gente vai ter que ir para outro lugar. Vamos procurar agora, não importa aonde a gente para, certo? Então você sobe. Então suba aí. Aperta o mercado aí. Subi aqui à esquerda? É. Tem certeza que aqui conhece muito de gente no meio da rua que passa carro? Sim! Então se você quiser a gente tá... Vai direto, vai! E meia! Gente, que doideira! Parece que a gente tá na Índia mesmo! Pois é, ele teve. E é porque não existe uma ideia. Imagina aquele tempo. Era cavalo, vê se você vê algum cavalo. É verdade. A gente vê as mãos, né? Eles soltaram... Pronto. Lá vem um carro que não vai caber nós dois aqui. Oi! Jó, você tem coisa? Vem aí! Vem aí! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Oi, tudo bem? Olá, seu Zé! Como é que o senhor tá? Eu tô viva! Quase fechando um cigarro aqui! Mas não sabe quem sou eu! Duvido! Não sabe dela, não, Zé! É tua irmã, né? Não! É tua vizinha muitos anos! Você é quem é, não? Irmã de Zé de Nino! Aí, é! Chega! Prazer! Oi, você que é do Zé de Nino? Tudo bem, Zé! É! E aí? Faz aí com a banquinha de miçanga, né? Manda aí um recado pro povo lá de casa! É! É! Fala em Ciro, né? Diga quem é mais! Jaelso, Cira! Jaelso! Cira! Ja Cira! É! Filho de Ja Cira! Escuta! Deixa eu perguntar uma coisa a tu! Pergunta! Aquele que trabalha lá na... Joacinho! Joacinho, ele é vivo ainda! É vivo! Tava aqui ontem de noite! E eu não vi ele! Sempre que é! Oi! 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 Ai meu Deus! Vai! Bilisca aí! Bilisca com a unha! Vai! Ai meu Deus! Eita! Cada coisa gostosa! Esse aqui é o preço! Qual o preço, hein? Aqui é Ciro, aqui é 14 quilos! Do quilo? Certo! E essa pera seca aqui é quanto? Um real! Um real? Um real! Vem o chá! Isso aqui é o que? Doce é? Quebra queijo! É! Quebra queijo! Quebra queijo! É! Gostei! Meu Deus! Olha! Comércio! Quem é? Esse vai comer subir novo! Crespe também, o dimmio de novo! Quero dizer crescer! Deixa mexer! Quero dizer que pipicou aí. Quero dizer quere. Tem que ser Prophet Amém. E aí 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 Olha Depois de eu nem poder dizer que é mentira Bom dia Bom dia, tudo bem? Zilda tá por aí, só com ela Zilda Tá tudo bem? Melhor impossível, né? Obrigada E o Jailson fazia o que? O nome do seu pai era como? Ele tinha apelido, né? Nino Nino, mas o nome dele era José José Gomes José Gomes Mas o senhor lembra de Jailson? Eu contei até uma história aqui Quando eu tava O padrão de coluna A minha casa era da esquina Era pra lá, era da minha filha Aí eu não podia me levantar E eu era muito pesado Pra minha mulher levantar Aí nem ia pra lá Pra me tirar da cama E voltar pra andar Muito bem Música 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 Olha que fogarelozinho lindo Música Qual a outra panela dele? Eu tenho uma desse ladinho Levar uma panela dessa pra se comporre Quanto é essa aqui? É quatro A unidade? Ah, dos quatro, né? Não Não Música Ei, isso aqui é quanto? Nude Música Eita Jesus Só porque é pro povo do Sumer Que mora fora, é? É de jeito A gente podia ir montar rapidinho, né? Música Chegando em Monteiro, na Paraíba Olha a ponte Olha a ponte sobre o rio Paraíba Extensão 164 metros Homem trabalhando Ou levantando a ponte de Monteiro Música 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 Se eu tivesse conhecido Se eu tivesse lembrado Que eu tava com esse equipamento aqui Desde ontem eu não tinha assistido Porque desde que eu cheguei Eu tava segurando Ah, você esqueceu? Esqueci E agora? A gente vai reto O centro vai reto, né? Deve ser A companhia desse com o meio Deve ser acompanhando esse com o meio Acho que pra ali Deve ser com os bairros Acho que sim Música 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 Eita Vou ler um gibão desse É sério? Música Olha essa punga Música A menina comprou A menina comprou A menina comprou uma sanfoninha De papelão Para ornamentar a casa dela Música É hoje O negócio aqui tá fraco Tá todo Tá Música E o artesanato mesmo A gente vai juntar a roupa aqui Rosa tá bonita Ela parece pura, mas não Tá muito bonita É, é o jeito É, enrola lá dentro da roupa Vai banar o fogo E aí, Marinha Bonita Tá bom? E aí, Marinha Bonita, já escolheu a sandália? Só depois o Lampião chegar, meu rei Olha aqui o que essa menina tá comprando Olha que sandália linda E aí, você vai usar isso mesmo lá em São Paulo? Sim, eu vou usar em São Paulo Eu vou fazer muitos sandálios com essas sandálias Oh my god E aqui estão as donas da loja Olha só A odontóloga, é? A odontóloga Beatriz E a vovó dela? Nevinha Nevinha Olha o nome da loja lá Olha aqui Neves Calçados Neves Calçados Tá vendo? Que vai sair no vídeo do Youtube E vou ganhar mais duas inscritas, né? Se Deus quiser Se Deus quiser Com certeza Então, beijos para todos, viu? Obrigada E eu ganhei uma surpresa Bom dia Bom dia Bom dia Boa tarde Como vai Nezin? Nezin Bamburrá, tá bem? Nezin Bamburrá, tá bem? E seu doutor, tá bem? Seu doutor, tá bem? Chega Nezin, aperta aqui minha mão Tá bem Olha aqui ó Bezinho Bamburrá Seu doutor Seu doutor Seu doutor Acho que ele conhece meu pai, né Brito? Acho que sim Mariano Mariano Seu doutor Deixa foto pra nós Olha aí minha gente Uma carlinha de sol Uma linhazinha de capoeira Mas vai niver já vem aí Olha Olha Vai vir mais coisa por aí, não vai? Tem mais coisa? Tem mais coisa? Ah, vem o modinho aí também Nenão, Delva? Nenão Nenão Passa aí Nenão Com certeza Tá tudo fechado a sala? Gente, mas é... Ai Acho que até esse portão aqui Acho que tá fechado Olha aqui meu povo O colégio que a gente estudou O colégio que a gente estudou aqui Em 1900 e cocada Até 1980 Tá fechado aqui com cadeado Eita Meu Deus É nóis Olha aí Escola estadual José Gonçalves José Gonçalves José Gonçalves Ela era lá Era a terceira sala A terceira sala Ela era E não tinha sentada aqui Uhum A secretária agora é aqui A secretária agora é aqui? É aqui Rapaz, já pensou É E os banheiros mudaram de local? Ou não É É É Eita Eita Demais 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 Era Para o outro vestir Para o outro botar no pé Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Bom Nós estamos tão tristes Porque o nome da gente Não está nessas placas não aqui É vinte, é vinte É E Espourinho O Secarem Põe Semana Tchau.